Prazer de sentar. A gente falou nas câmeras aqui, falou pra todo mundo. Falou pra todo mundo. Olá pessoal, Passa revoltado com a Dybala, chama ele de medroso. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha que é muito importante. Depois da formação da DR, o casal Michelle e Passa ficaram muito revoltado com a Dybala e Elisa. Isso porque eles acreditavam que jamais Elisa e a Dybala teriam coragem de votar neles, sabendo que eles poderiam ir para a DR. Bruno Indignado disse que a Dybala sempre falou que tem certeza que está muito forte lá fora e que pode ser que as câmeras não pegassem o momento, mas ele e Michelle lembram muito bem do que aconteceu. Passa também disse que a Dybala falou que Brenda e Matheus pediu desculpa para ele, não que ele pediu desculpas para Brenda e Matheus e que na verdade eles se contradizem em tudo que ele fala. Passa e Michelle disse que é muito estranho a Dybala e Elisa tentar fugir de uma DR com Albert e Adriana, já que ele falou para o grupão que queria fazer uma movimentação na casa para ele ir junto com os casais Brenda e Matheus e Albert e Adriana numa DR, dizendo que ele com certeza iria voltar pelo público. Passa também disse que a Dybala falou que seria um prazer ele voltar de uma DR junto com Brenda e Matheus e Albert e Adriana e que agora nesse momento ele está fazendo tudo diferente com o que ele já tinha falado com eles e com o grupão. Passa disse que essa atitude de Dybala e Elisa não é nada menos, nada mais, medo de ser eliminados nessa DR. Michelle disse que na verdade quando Dybala não estava com o pé na DR, ele sempre queria ir com Brenda e Albert e Adriana, porque ele sabia que não teria risco de sair, mas que agora que ele está numa DR, ele não quer se comprometer colocando Albert e Adriana juntos para ir numa DR. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das falas de Passa e Michelle. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.